Fala aí traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, hoje domingão aí dia 14 do CES, fiz um day trade aqui utilizando tendência e lateralidade, só que eu utilizei o DeBot lá na Deriv.com e devido a falta de costume, eu passei poucas e boas aí, passei um aperto aí, acabei resetando o histórico lá, fiz umas besteiras lá, aí eu tive que fazer o trade de novo no Hire and Lower porque eu zerei o histórico dele, aí eu acabei perdendo no Hire and Lower fazendo entrada errada, mas como no Endzin eu acabei ganhando mais, eu acabei deixando dessa forma mesmo porque acabei saindo no positivo, ou seja, levem isso como exemplo, tá? E se acostumem bem dessa DeBot aí, pra depois começar a fazer suas operações mais sérias, tá? Eu fiz o day trade aqui pra ver se eu acostumava e tal, vai levar um tempinho pra me acostumar a plataforma assim, mas vamos ver os resultados aí, perdi no Hire and Lower, mas ganhei no Endzin, também fazendo entrada errada ali, que eu coloquei uma configuração, depois esqueci de mudar e acabei ganhando aí no meu terceiro martingale, aí deu uma explodida na, no meu lucro, vou mostrar aqui pra vocês, como que eu tô fazendo aqui no DeBot pessoal, DeBot é assim, como eu fazia lá na BinaryBot, de um lado eu faço tendência e do outro eu faço lateralidade, aí eu tô aqui na minha, no meu MT5, eu vejo qual mercado que tá interessante pra cada operação, aí eu venho aqui, quer dizer, eu vinha aqui na Binary.com, verificava certinho a tendência e estando interessante, depois eu só vim aqui, colocava o tempo de contrato, colocava a compensação de barreira, vi o retorno de Profit, que é em torno, em torno de 30% que eu pego, essas operações, e fazia a entrada no, no BinaryBot, o que eu tô fazendo agora, que eu tentei fazer, né, eu venho aqui no DeBot, eu configuro certinho aqui, a minha, é, a minha stake, a minha compensação de barreira, aí eu venho aqui, ó, aqui você pega o que? O Journal, as transações, né, que são feitas e o Sumário, como que eu tava fazendo aqui, esse é o Enzim, é o lateralidade, eu deixo configurado aqui, aí eu venho aqui, ó, Chart, clique em Chart, vai aparecer aqui o gráfico, aí eu confirmo se tá realmente interessante e faço uma entrada, entendeu? Aí eu volto pra cá, venho novamente aqui na, no MT5, vejo novamente uma tendência, onde que ela tá interessante ou não, aí eu venho, por exemplo, agora eu vou no Higher and Lower, é uma confusão danada, mas eu vou aperfeiçoando isso daí, aqui tá o Higher and Lower, certo? Deixa eu colocar aqui as transações aqui, o Sumário, aí pode ser que eu perdi menos 13, ó, aqui eu saí com menos 13 negativo e no Enzim eu saí com mais 189, só que esse 89 aqui foi porque eu explodi na, nessa transação aqui, ó, entrei com 20, fui pra 60, aí depois eu entrei com 180 e peguei 138, mas eu tava fazendo uma compensação de barreira errada aqui, eu tava me arriscando muito, aí eu só vi depois que eu saí, aqui, você vê como tava, como eu me confundi bem, aí como que eu tava fazendo aqui, até pra vocês fazerem, pra vocês aperfeiçoarem isso, né? Mas digamos que eu esteja aqui no Higher and Lower, ó, tô na volatilidade 100, certo? Eu venho aqui na volatilidade 100, também, vejo o gráfico como que tá aqui, ó, primeiro eu vou ver no MT5, ó, no MT5 o 100 demonstra que veio de uma queda, aí eu vou vir aqui primeiro, vou verificar se tá numa queda mesmo, vou ver aqui minha compensação de barreira pra deixar em torno de 30%, aí eu venho no debote, aí no debote eu vou colocar aqui certinho a minha compensação de barreira, porque minha stake já tá aqui, meu martingueio já tá pré-determinado, eu venho e faço uma entrada, querendo só fazer uma entrada básica, só pra vocês verem o funcionamento, ó, 035, só pra fazer uma entradinha de boa, vou colocar no chart, como é que tá aqui, tá? O offset pra cima, Lower, beleza, eu venho aqui no chart, vejo a entrada e faço aqui, ó, vou lá e dou um RAMBOT, beleza, vou dar um RAMBOT aí, o problema que não é legal, que eu não gostei, é que deveria aparecer que nem no chartzinho lá da, lá da Binary, né, que aparecia já a linha onde você fez o preço inicial e aonde vai esse mercado, é se você vai ficar abaixo ou acima dessa linha, acho que mais pra frente aí eles devem colocar essa, esse indicador aqui no chart, porque senão você fica muito perdido, aí tá vendo, ó, aí peguei, bati, tô com 40, é, peguei 46, não, eu entrei com 035, né, falando, fica muito estranho aqui, gente, caramba, deixa eu voltar aqui, né, tá, tá certo, é que eu já bati, toda vez que eu pego o Malwin nesse meu bote, ele já para a operação, que eu vou, vejo novamente uma boa oportunidade pra entrar de novo, né, aí aqui 035, beleza, foi, ou foram 8 entradas, 5 ins e 3 loss, aí eu tive uma negativa de menos 13,71, e nesse daqui, foram 7 entradas com 2 loss e 5 ins, deu 89.58, mas é a mesma coisa, pessoal, vou aqui no chart, vejo lá na Binary, esse daqui, essa operação é pra lateralidade de mercado, tá, não é pra tendência, esse daqui, mas ainda eu tenho que me acostumar muito com isso, que eu me confundi demais fazendo as entradas aqui nesse, nesse debote, mas, os males, o menor, que eu perdi de um lado, mas ganhei do outro, se for tirar a diferença aqui, deixa eu abrir a calculadora, calculadora, é, tá, desse lado deu 89, ó, 89.58 menos 89.58 menos 13,71, menos 13,71, um total de 75.87, o que que eu tinha feito antes? Eu já tava fazendo o trade aqui, aí nessa pegada de eu ficar indo pra Binary, fazendo a minha compensação de barreira, eu falei, ah, já vou fazer já na própria deriv, aí eu vim aqui na, já na própria deriva, ó, aqui tá o debote, certo? Eu vim na The Trader pra fazer a compensação de barreira, certo? Aí tá aqui, ó, higher and lower, certo? Tá no higher and lower, eu venho aqui, coloco a volatilidade 100, que nem eu fiz, fazer exatamente o que eu fiz, coloquei volatilidade 100, aí eu vi aqui, ó, 1.4, tá me dando 67, se eu venho, se eu aumento, aí vai depender do que eu configurar aqui. Quando eu voltei pra debote, ele zera todo o seu sumário, aí foi quando eu precisei fazer trade, é quando eu precisei fazer o trade de novo, tá vendo, ó, ele vai e zera tudo, fica tudo zerado, tá vendo, ó, aí eu precisei fazer de novo, aí eu já naquela, naquela pressa, naquela besteira, que eu falei, ah, fiz um trade com raiva, e acabei perdendo menos 13, mas falei, ah, já tava positivo lá do outro lado, acabei deixando quieto, mas beleza, aí, ó, 75,87, vamos ver o dólar hoje, 75,87, deixa eu carregar aí, 75,87, dá 383,14 centavos, Santander, tchau, é 383,14 centavos, pessoal, é, nessa daí, perdi de um lado, ganhei do outro, mesmo aí, me confundindo inteiro nessa deriva, e cuidado aí, quando vocês forem, é, operar, de uma forma, de umas stakes mais sérias, aí, como conforme eu passo lá no, lá no trader consistente, como a gente pega uma stake maior, pra tá utilizando, como o bot já vai parar, pra gente ler, uma nova entrada, pra fazer a entrada, cuidado, que lá na deriva e bot, ainda a gente pode, é, ficar meio confuso, devido a nova interface, né, por isso que na prática, pessoal, usem uma stake menor, sim, aí no início, até se adaptar, é, até se adaptar, essa interface aí, de não ficar se confundindo, tá, mas é o meu conselho, aí por enquanto, quanto a binary está no ar, utilizem até a binary, vai, não precisa ficar utilizando, a debot não, que senão, vocês vão estar correndo o risco, de perder o dinheiro, nessa confusão aí, eu tive essa confusão, hoje aí, posso ter novas confusões, durante os dias que vem aí, mas a primeira vez, que eu já tive aqui, já deu esse problema, na minha próxima, eu já vou ficar mais de olho, toda vez que eu for mexer em stake, mexer em compensação, de barreira, eu vou ficar de olho, se vai estar tudo certinho, né, mas é isso aí pessoal, domingão também, dia de fazer um tradezinho, só índices de volatilidade mesmo, só esses índices sintéticos, aí da binary.com, e é isso aí galera, qualquer dúvida, que vocês tiverem, tem os comentários, aí na, aí do vídeo, tem inbox, tem e-mail, se você quiser aprender, exatamente como eu faço, as minhas operações, tem aí também, o tradeconsistente.com.br, tem o meu site, traderbinário.com.br, e tem os grupos, de WhatsApp, e Facebook, aí pessoal, fiquem à vontade, para entrar, pessoal, ficar trocando ideia lá, ficar trocando bot, trocando estratégia, e é isso aí pessoal, grande abraço a todos aí, bom domingão, cuidado com a derive, procurem se acostumar, antes de colocar stakes mais altas, tá? Grande abraço a todos aí, até mais, tchau. Olá trader, tudo bem? Meu nome é Cristiano, e quero lhe apresentar, o novo trader consistente, um curso completamente focado, em operações, com opções binárias, nele você terá, à sua disposição, 15 módulos, que irão te levar, de um trader iniciante, ao avançado, com mais de 80 videoaulas, você não precisa entender, nada sobre o assunto, pois vou te levar, do absoluto zero, até as estratégias avançadas, que eu utilizo, no meu dia a dia, no curso você vai aprender, análise e leitura gráfica, gerenciamento sustentável, de banca, estratégias manuais, e também estratégias, com robôs automáticos, os famosos bots binárias, e não fica por aí, além de receber, diversos bônus, com mais de 2.500 bots, da binary, já prontos para a utilização, como também, diversos PDFs, importantes para a sua leitura, e conhecimento, o painel do curso, é bem intuitivo e organizado, você poderá assistir, as aulas iniciais, e avançadas, a qualquer momento, tendo pleno controle, de suas ações, durante esse aprendizado, as aulas estão separadas, em páginas únicas, e quando há algum arquivo, como apresentações, ou bots binary, você poderá efetuar, o download, na própria página da aula, dentre as estratégias, que você vai aprender, aqui no curso, você vai conseguir, operar, tanto manualmente, quanto com robôs automáticos, eu vou ensinar, a você operar, com todos os mercados, da binary.com, pelo menos, os 11, mais importantes, você vai saber, quando entrar, e quando sair do mercado, com as principais, operações, da binary.com, e não apenas, na página principal, sim, também, no Deriv, o Deriv, é essa nova, plataforma da binary, que ela vem migrando, suas operações, e aqui, haverão estratégias, mais avançadas, com indicadores, e essas estratégias, você poderá, adaptar, a qualquer outra, corretora, poderá ser, Ikea Option, Binomo, ou Olymp Trade, a corretora, de sua preferência, saindo, das operações, manuais, também, existem as automáticas, os famosos, bots binary, aqui, você vai ter acesso, a diversos, bots, tanto de dígitos, quanto de tendência, e você também, saberá, como operar, com cada um deles, de uma forma, de um gerenciamento, mais estratégico, você saberá, operar, com todos eles, e terá, essa liberação, de mais de, 2.500, bots, aí, prontos, para utilização, e para facilitar, ainda mais, o seu processo, de aprendizado, eu vou disponibilizar, para vocês, uma planilha, completamente, otimizada, e dinâmica, para as suas operações, nessa primeira aba, aqui, nós temos, a calculadora, de martingales, ela, você vai colocar, a sua stake inicial, o seu fator, de martingale, e a sua porcentagem, de ganho, em cada contrato, assim, você terá, de forma automática, todas as sequências, de valores, tanto, na sequência, das suas stakes, devido aos martingales, os ganhos, de cada stake, e também, o quanto de banca, que você precisa, para aguentar, essa operação, que você deseja, efetuar, ou seja, a partir do momento, que você tem, um cálculo, pré feito, você vai saber, exatamente, se aquela operação, que você quer, fazer, ela é, é ou não, compensadora, aqui, temos também, o método, ABR, que é um método, de automatização, de baixo risco, onde eu, ensino a vocês, como utilizar, essa planilha, na estratégia, de deixar, 5 a 9 bots, ligados, ao mesmo tempo, enquanto, o seu computador, ele fica ligado, temos também, a Steak Alone, também, uma estratégia, exclusiva, do meu curso, e também, já vem acoplado, a ela, uma planilha, de juros compostos, aqui, você vai colocar, o valor inicial, da sua banca, a meta diária, de porcentagem, que você quer fazer, e você vai ter, exatamente, a projeção, de quantos dias, você vai ganhando, seguindo sempre, essa mesma porcentagem, que você, pré-definiu, se você coloca, 5%, essa será, a sequência, se você coloca, 3%, já vai mudar, aqui, todos os valores, ela, totalmente dinâmica, temos as abas, de estratégia, onde você, pode utilizar, Soros, pode utilizar, Martingale, como também, pode utilizar, para entradas únicas, e claro, a parte, de gerenciamento, de banca, haverá, uma aba, para cada mês do ano, onde você, vai computar, seus ganhos, e suas possíveis, perdas, assim, você, nunca mais, irá perder, o controle, sobre a sua banca, espero que tenha, tudo ficado claro, te vejo no meu curso, ele está com, 50% de desconto, então, não perca tempo, não perca a oportunidade, clique no botão, que está na descrição, e te vejo no meu curso. e te vejo no meu curso, e te vejo no meu curso, e te vejo no meu curso, Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri